Sebrae, Especialistas em Pequenos Negócios, apresenta Ela me enche de orgulho, ela está sempre se superando Acho que ela veio com um novo, com um pique diferente, um ritmo diferente da gente Ela é muito de fazer as coisas Nunca vi Paula parada Desde pequena eu sempre gostei muito dessas coisas manuais Ela tem um olho muito bom para design, ela se formou em design também, curiosa Desde a época do colégio eu adorava vender coisas, fazia coisinha para o cabelo nas meninas, pulseirinha Ela sentava atrás, ela sempre foi do fundão Eu era uma empreendedorazinha e não sabia, desde pequena Passei um tempo nos Estados Unidos, aprendi algumas coisas lá também Conheci o scrapbook, foi que eu me apaixonei, juntei tudo de criação, de poder criar o que eu quero Então, eu voltei para o Brasil fazendo vídeos como hobby, ensinando a fazer cartões Fazendo vários convites, lembrancinhas para aniversário Você fez? É, eu fiz nos Estados Unidos Na verdade eu fiz para divulgar o trabalho e tal Então aqui tem... Fotos Fotos Mas tudo manual, tipo essa costurinha Eu fiz com essa máquina, porque essa máquina daqui ela... Ela é de costurar papel Aí aqui tem detalhe que você abre Então essa coisa manual, eu sempre gostei muito Então eu gostava de fazer desenho na minha própria unha Não era uma ideia para, a princípio, vender Enfim, eu queria fazer uma coisa que fosse mais... Para me deixar mais tranquila em fazer minha unha e ficar bonita Então eu inventei essa fórmula Que são vários materiais químicos que eu fui misturando até a química da película Uma película extremamente fina Ela mesma inventou, ela pegou um monte de coisa química, um monte de cola, botou uma máscara E ela que inventou a película Que é molinha, não precisa, tem vários benefícios A fórmula, tudo, 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 fui eu que inventei No começo, né, um ano atrás E depois a gente foi aprimorando o modelo de negócio em si Então aí surgiu a Two Nails dessa pesquisa e dessa vontade de fazer uma coisa diferente Aí foi aí que eu participei de um evento em São Paulo Que o meu esposo, na época, noivo Falou, não, vamos participar desse evento Você vai aprender Aí fui com o intuito de aprender E no final era uma competição Ela tem o negócio dela e eu tenho o meu negócio E a gente se apoia muito Formaram uma fila grande para apresentar 5 minutos no palco a sua ideia E eu sou bem tímida para apresentar em público, assim E aí ele falou Quando eu estava na fila, ele falou assim Vai lá, vai dar tudo certo Aí eu falei, não, vou desistir Vou sentar aqui, não, 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 não Fazendo gestos, assim, para ele de longe Aí ele vai, olhou assim com uma cara bem séria, assim, para mim Vá! Dei o mindset dela poder sair da zona de conforto dela E acreditar mais nela E daí eu subi Falei do meu jeitinho, assim, meio calada, meio tímida E apresentei E no final eu falei Ah, a gente tem 400% de lucro Isso chamou muita atenção E ela tem surpreendido, assim, superado todas as expectativas Eu falo assim Ah, vai nesse evento que você vai aprender alguma coisa Ela ganha Ah, vai nesse aqui que você vai aprender Tem um monte de gente super forte Gente com um milhão de reais de investimento Mas vai que você vai conseguir Você vai aprender alguma coisa Ela vai e ganha Então, vamos começar o nosso stand-up Você vai falar o que você fez ontem e hoje E você tem um empecilho super rapidinho Bom, ontem eu fiz um recurso novo da API Para receber as informações de log e de acesso do aplicativo Bem, ontem eu fiz o cronograma das redes E tive duas reuniões E aí hoje eu vou finalizar E vou ver algumas coisas com a Paulinha Então, ontem a gente, como o Bruno comentou Fez o log De realizando os dados para o servidor E hoje vamos testar E colocar em produção Para todo mundo Na verdade, tudo que é estampa Pode ser colocado na unha Então se eu acho legal Essa estampa Eu posso tirar uma foto E a nossa startup Ela tem esse poder De você personalizar E colocar na sua unha Aí eu uso essa estampa aqui na unha Aí posso finalizar O design está bonitinho, né? Funcional Daí ele vai carregar e vai para a loja Aí tem uma opção aqui embaixo Aceito publicar na loja da Tunez Se você marcar isso Você vai para a loja da Tunez E daí ela pode personalizar E além de que Alguém pode comprar E ela Há uma cliente comprando Ela lucra Entendeu? É bem legal Então o famoso pode criar a coleção Coleção em vez de sangar Pode E esses daqui são os meus desenvolvedores O Bruno da Web E o Gustavo do aplicativo São os salvadores aí Às vezes eu sou braba Dão umas broncas Mas tem que ser assim Senão a carruagem não anda Mas são desenrolados Bem desenrolados Os homens têm certo preconceito De querer usar, né? Tipo, eu fui colocar na unha dele E ele Não, não, não Isso aí não é para mim Isso aí é coisa de menina De mulher Então assim Eu já tive cliente homem Você é lindo Então desde aquela ideia A gente amadureceu muito até hoje Antes era só uma ideia De ter a película E personalizar Isso foi um ano atrás Então há seis meses A gente lançou as vendas Então a cliente Ela poderia comprar estampas nossas No nosso site Mas estampas prontas nossas Que são blogueiras Que fazem nossa rede de blogueiras E depois A gente lançou a personalização No aplicativo ou no site Ela pode fotografar uma estampa Uma roupa E ela pode comprar através do site O aplicativo E chega na casa dela Quando eu comparava Certo Meninas de idade dela Elas sempre estavam Um passo à frente Ou dez passos à frente Eu acho que mil por cento empreendedores Eu já fiz evento Cenas da gente ir em casa Ele no computador Tarde da noite Ele no computador dele Eu no meio Os dois trabalhando Assim final de semana Todo mundo na praia E a gente ali em casa Os dois vidrados E a Dorana Não é aquela coisa Daquele sufoco Ai eu não queria estar aqui Trabalhando A principal lição foi Que tudo depende de mim Tudo depende do meu esforço Da minha dedicação Ao que eu estou fazendo Então eu vi que eu podia Conseguir tudo o que eu quisesse Se eu tivesse o esforço Que se eu fosse a lei A gente faz uma brincadeira Que é Vamos pra cima Então todo dia A gente faz uma coisa assim VPC Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti